O mês de janeiro em Santa Catarina é dedicado às campanhas de saúde mental. Uma lei de autoria do deputado estadual Neudi Sareta, do PT, tem como lema Quem cuida da mente, cuida da vida. O objetivo da campanha, celebrada anualmente em janeiro, é promover a conscientização da população catarinense para a importância da saúde mental na vida das pessoas. Conforme levantamento da Organização Mundial da Saúde, a OMS, divulgado no ano passado, quase um bilhão de pessoas no mundo vivem com transtorno mental, sendo 14% deste grupo adolescentes. Ainda de acordo com os dados da OMS, a depressão e a ansiedade aumentaram mais de 25% só no primeiro ano da pandemia. Na Assembleia Legislativa, um banner foi fixado no portal do Parlamento Estadual, reforçando o tema da campanha entre colaboradores e visitantes do site.